Olá seja muito bem-vinda mais um vídeo aqui no canal eu tô muito feliz de ter sua companhia aqui hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina da manhã e também vou mostrar umas comprinhas que eu fiz aqui para casa aliás já que eu falei em comprinhas deixa eu começar a gente está mostrando essa novidade para fazer café eu sempre mostro para vocês que eu gosto de fazer meu café na hora e eu couro ele direto no copo térmico e olha só que bonitinho esse filtro de café que chama drip coffee que você coloca direto dentro do copo o coador dele é de inox reutilizável então além de ecológico também ele é econômico é só colocar o café e dentro jogar água quente e ele tá pronto coa direto no copo sem precisar de nenhum acessório e o que eu achei mais bacana é que você consegue transportar esse coadorzinho e fazer seu cafezinho passado na hora de qualquer lugar dá para usar também direto numa caneca ou numa xícara de café aí você nem precisa abrir esses bracinhos você coloca ele encaixadinho e ele coa direto no copo aí eu tô super animada para levar ele nas minhas próximas viagens ou passeio olha só que prático me conta se você também é fã de um cafezinho passado na hora aqui em casa eu tenho aquelas cafeteiras de café de cápsula mas nada se compara o cafezinho de coador passado na hora e hoje eu tô super adiantada por aqui eu consegui levantar antes das crianças e já adiantei bastante coisa é uma vitória quando eu consigo fazer isso porque geralmente quando eu levanto eles levantam atrás de mim aqui em casa eu acordei hoje com a casa mais arrumada é uma maravilha também quando isso acontece ontem à noite eu já deixei tudo organizado para eu acordar com a casa mais no jeito aí é tão bom quando eu consigo fazer isso dá um pouquinho de trabalho no dia anterior mas é uma maravilha acordar com a casa toda arrumadinha eu dei uma conferida ali aqui atrás do sofá e eu percebi que já tem tempos que eu não limpo embaixo e atrás desse sofá eu preciso separar um dia nessa semana para fazer uma faxina mais caprichada nessa sala eu queria dar uma limpada boa nesse tapete eu tenho até medo da sujeira que vai sair dele e aproveitando que as crianças ainda não acordaram eu vou desamassar essas roupas para guardar eu não passo nenhuma roupa aqui em casa mas de vez em quando sobra uma pecinha ou outra que precisa desamarrotar aí eu uso meu steamer a vapor eu acho ele bem prático para desamassar roupas se você viu algum dos vlogs passados aqui do canal você já deve ter visto que essas roupas estão penduradas aí tem umas duas semanas eu espero juntar pelo menos umas três peças para ligar o steamer a vapor e às vezes isso demora a acontecer e enquanto as crianças não levantam eu vou aproveitar para preparar o café da manhã delas eu já vou deixar tudo ajeitadinho para me adiantar o dia enquanto eles estão dormindo eu deixo a porta do corredor fechada e não vou para ala dos quartos que é para não fazer barulho e acordá-los como eles estão de férias eles estão dormindo mais tarde do que o costume então de manhã eu tenho deixado eles dormirem bastante para aproveitar o finzinho das férias e aproveitando que eu tô falando de crianças eu queria mandar um beijo para uma seguidora Mirim é a Isis ela tem quatro anos e a mamãe Eveline me escreveu contando que ela adora essa parte do vídeo em que eu preparo o café da manhã das crianças faço leite para eles as crianças acordam brincam com João então esse trecho do vídeo vai ser especial para vocês aliás eu adoro quando vocês conversam comigo pelos comentários eu leio todos os comentários e procuro deixar coraçãozinho para todo mundo eu sou muito grata pelo carinho que eu recebo de vocês aqui nos comentários e é isso que me motiva a continuar gravando vídeos da minha rotina em um dos últimos vlogs eu pedi para vocês comentarem de qual cidade vocês me assistiam e eu fiquei surpresa como tem gente de tão distante de todo o Brasil assistindo aqui o canal um beijo especial para todos vocês que me acompanham e enquanto eu tava distraída picando as frutas para colocar no café da manhã das crianças eu comecei a ouvir um miadinho bem de longe e eu estranhei porque a batata tava dentro de casa e eu fui lá conferir para ver quem estava me chamando que foi esse gatinho super fofinho que eu chamo de gato preto e branco mora na rua na frente da minha casa ele não tem dono e um dia eu percebi que ele tava passando fome e eu comecei a colocar uma tigelinha de ração para ele todos os dias meu marido não quer mais saber de pet em casa um gato e um cachorro para gente já é o suficiente mas eu não consigo ver o animalzinho passando fome não fazer nada então todas as noites eu coloco um potinho de ração na frente da minha casa caso gatinho apareça o João não gosta nem um pouco dele e morre de ciúmes do gatinho além do mais esse gatinho já mordeu a Dora então meu marido não quer ele nem passando perto de casa ah mas eu morro de dó e eu já tô me afeiçoando a ele e ele a mim vai ser essa amizade assim meio à distância e eu vou continuar pondo a comidinha para ele e quando eu voltei a preparar o café da manhã eu fiquei refletindo que cada pessoa tem uma forma de demonstrar amor uns falam com palavras outros passando um tempo com a pessoa que ama tem gente que gosta do toque físico do abraço tem pessoas que demonstram com presentes e a minha forma de demonstrar amor é fazendo coisas pelas pessoas eu adoro preparar o café da manhã deles da comida para o gatinho cuidar da casa cuidar dos meus pets cada pessoa é de um jeito tem até um livro muito interessante que chama cinco linguagens do amor às vezes a gente cobra o outro que demonstre amor do jeito que a gente demonstra mas cada pessoa demonstra amor de um jeito vale muito a pena essa leitura procurem aí chama cinco linguagens do amor e ele explica exatamente como cada pessoa tem o seu jeito de demonstrar amor e agora eu vou mostrar para vocês várias comprinhas que eu fiz aqui para casa começando por essa que eu tô apaixonada eu comprei umas garrafinhas pets para organizar bebidas na minha geladeira assim eu evito aquelas embalagens grandes de vidro como por exemplo a do suco de uva que as crianças têm dificuldades de se servir a quantidade fica porcionada assim também evita que eles consumam demais líquidos doces que prejudicial para a saúde e principalmente na hora de levar na escola eu vou evitar usar aqueles sucos de caixinha que são muito práticos mas também tem muita química e não são muito saudáveis ai eu tô super animada com as minhas duas garrafinhas o plástico dela é bem durinho e vai dar para usar várias vezes depois de usar é só lavar e encher ela de novo ai olha que bonitinhas 25 garrafinhas de 200 ml agora eu vou colocar aqui por exemplo leite com nescau vou colocar suco de uva suco de laranja algum tipo suco de limão e vou deixar na geladeira para colocar na lancheirinha deles eu acho que eles vão querer beber até em casa isso ficou muito bonitinho essa garrafinha amei depois vou gravar para vocês organizando suquinhos enchendo as garrafinhas vai ficar até bonitinho na geladeira minha mesa ainda continua com bagunça de materiais que eu já mandei os da Dora para escola agora falta os do Tel e olha que chegou também o meu processador estava louca querendo desse aqui porque eu tenho aqueles mini processador sabe que tritura tempero mas eu queria um que ralasse cenoura que picasse repolho sabe vou abrir eu comprei esse processador com os pontos do cartão eu uso muitos pontos do cartão para trocar por eletrodomésticos antigamente a gente trocava por passagem aérea principalmente para visitar a família do meu marido que não mora aqui mas com a pandemia a gente parou de andar de avião então eu tenho adquirido muitos eletrodomésticos com os pontos do cartão já fazia tempo que eu tava namorando um processador de alimentos não por aquela lâmida do meio para picar porque eu já tenho um mini processador e ele me atende super bem para temperos mas eu queria um que tivesse aquela lâmina que tem a função ralar e fatiar para eu deixar minhas saladas meio prontas principalmente para ralar cenoura cortar pepino que são coisas bem chatinhas esse que eu comprei é da marca Oster e eu achei ele bem feitinho apesar do tamanho ter me decepcionado um pouco pela imagem que eu comprei online parecia que era um processador maior e na verdade era um mini processador mas pensando pelo lado positivo às vezes é até bom que vai ser mais fácil para guardar ele veio com a lâmina que rala e fatia então acho que vai dar certo olha que pequenininho eu gostei gente eu confesso que imaginava maior quando eu comprei porque a gente vê a foto no site dá uma enganada porque minha mãe tinha um daqueles bem grandões sabe e mas acho que ele rala cenoura o tamanho da lâmina e para caiu aqui olha o tamanhozinho tomara que não tem que picar muito não mas acho que entra uma cenoura inteira aqui um pepino eu acho que eu gostei dele é pequenininho bom é para guardar né ele é bem pichuchuco achei legal isso aqui ó esse furinho aqui ó que dá para fazer aqueles molhos tipo molho de alho sabe que é tipo uma maionese que você vai despejando óleo assim vai caindo no buraquinho a gostei gente vou testar lá depois eu conto mais fui tentar ligar o processador Zinho para ver se ele tava funcionando ele não ligou de primeira mas depois eu percebi que se não tiver todas as peças bem encaixadinhas ele não liga é uma medida de segurança o repolho também não entrou de primeira naquele buraco eu tive que cortar ele bem pequeno mas depois ele ralou deu super certo e eu fiquei satisfeita gostei bastante dele acho que ele vai ser bem útil aqui em casa e agora vamos para limpeza da coifa do meu fogão tem dias que eu tô olhando para essa grade da coifa e tô achando ela bem engordurada aí eu comprei um produto que eu tava louca para testar que é uma espuma para limpar forno e eu pensei que ela daria super certo na minha coifa eu também tô precisando limpar meu forno mas esse eu adiei hoje eu vou de coifa é muito gostoso espirrar essa espuma eu achei bem satisfatório e o segredo é deixar ela agir até a espuma sumir por completo e ela sozinha promete ir tirando toda a gordura eu passei dos dois lados da gradinha porque é bem difícil limpar a sujeira gordura vai entrando nos buraquinhos dessa gradinha e eu pensei que com essa espuma talvez funcione e depois de deixar esse espuma agir por 20 minutos e ela ter sumido completamente eu ainda peguei a minha escovinha de pia um pouquinho de detergente e eu dei uma boa escovada nessa gradinha esses buraquinhos prendem a gordura e é bem difícil de limpar mas eu achei que foi fácil com essa espuma na hora de enxaguar dava para ver que soltou bastante sujeira a operação foi um sucesso eu deixei as grades na pia para secar naturalmente e eu achei que elas saíram bem limpinhas e foi até fácil fazer essa limpeza comparada com a última vez que eu realizei agora eu vou testar esse espuma no forno e eu volto para mostrar para vocês eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo não esquece de deixar o seu vídeo gostei se você gostou porque ajuda bastante aqui o meu canal e eu aproveito para me despedir e agradecer demais a sua companhia um beijo enorme para todas vocês que me mandam muito carinho aqui nos comentários a gente se vê nos próximos vídeos até a próxima tchau tchau